E só esse hein? Estourou papai! Tchaca tchaca tchaca! Chô chô! Isso é chicano que fizer! Final do ano tá aí, nós vai comemorar Final do ano tá aí, nós vai comemorar Vou olhar pra cara dela e a xereca ela vai tacar Vou olhar pra cara dela e a xereca Final do ano tá aí, nós vai comemorar Final do ano estourou! Final do ano tá aí, nós vai comemorar Gabriel Down Lux! Vou olhar pra cara dela e a xereca eu vou tacar Vou olhar pra cara dela e a xereca eu vou tacar Toma na sua cara, toma na sua cara Toma na sua cara, sequência de bucetada Toma na sua cara, toma na sua cara Toma na sua cara, tem coisa de bucetada Toma na sua cara, toma na sua cara Toma na sua cara, tem coisa de bucetada Alô, Loudo e CD, estamos juntos, é nóis Alô, RD7, CD Tiaguinho e CD Daquele jeito, papai Alô, Nilo, CD Final do ano, tá aí, nós vai Comemora final do ano, tá aí, nós vai Vou olhar pra cara dela e a xereca, ela vai tacar Vou olhar pra cara dela e a xereca Final do ano, tá aí, nós vai Comemora, adiciona vinha Me tremei nesse rabetão Final do ano, tá aí, eu quero comemorar Final do ano, tá aí, eu quero comemorar Vou olhar pra cara dele e a xereca, eu vou tacar Vou olhar pra cara dele e a xereca, eu vou tacar Gabriel Downloads Toma na sua cara, toma na sua cara, tem coisa de bucetada Toma na sua cara, toma na sua cara, tem coisa de bucetada Toma na sua cara, toma na sua cara, toma na sua cara, tem coisa de bucetada Isso é chicando, pizendo Calma aí, Marco da Pitu, já já retoma uma Vai, que vai, que vai Daquele jeito, papai Estourou! Estourou! Vai! Isso é chicando, pizendo Gabriel Downloads O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xereca O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, estourou Vai! Vai! Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xereca Traz a maquininha que hoje eu faço xereca Traz a maquininha que hoje eu faço xereca Ela quer se envolver, tá correndo o perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá loucona, tarada, tá sentando chapada Representa novinha, dando aquela sentada Eu tô louco, eu tô crente, loucona de baseado Eu tô louco, eu tô crente, loucona de baseado Vou sentando pros amigos, vou ficando pros aliados Eu tô sentando pros amigos, vou ficando pros aliados É mais uma que estourou, isso é chicão do que fizeram O meu bonde tá passando novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xerecão O meu bonde tá passando novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xerecão Tá no camarote, eu tô bebendo a vontade No camarote, eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Ela quer se envolver, tá correndo perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá louco ou na tarada, tá sentando chapada Representa a novinha andando aquela sentada Eu tô louco, eu tô crazy, louco ou na divaseada Eu tô louco, eu tô crazy, louco ou na divaseada Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados E vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Tu tá malvado, tô sentando pros amigos, quicando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Você andando com os amigos, ficando com os aliados Você andando com os amigos, ficando com os aliados Isso é chicão do pizé Alô Marcelo da S10 Terrorista, tamo junto é nóis? Tamo junto, ó Estourou papai Isso é chicão do pizé Tchaca, tchaca, tchaca Daquele jeito Gabriel Dalg Lox Tava no vale da Colômbia, encontrei novinha lá Depois de várias bebedeiras, teve logo tchaca, tchaca Arrastei ela pra casa, ela me chamou, foi de gochoto Fui logo no ouvido dela e beijei o seu pescoço Fui logo no ouvido dela e beijei o seu pescoço Ela me falou assim, ó Seu gostoso, gostoso, seu gostoso, gostoso Eu estudei a você de quatro na minha cama Gritando bota, pedindo soco Botando tudo na taxa, chora Revole e chora, se eu gostoso Eu estudei a você de quatro na minha cama Gritando bota, pedindo soco Botando tudo na taxa, chora Revole e chora, se eu gostoso Pega o controle, é o medo do talo Isso é chicano, do pisano Daquele jeito Alô, do giro, do cavalo, tamo junto, é nóis Alô, RD7, CD Lô, do CD Lô, Tiago, CD, tamo junto Tava no vale da Colômbia Encontrei a novinha lá Depois de várias bebedeiras Teve logo tchacachá Arrastei ela pra casa Me chamou, foi de gostoso Fui logo no ouvido dela E pergê o seu pescoço Fui logo no ouvido dela E pergê o seu pescoço Ela me falou assim, ó Seu gostoso Gostoso Seu gostoso Gostoso Estilha você de quatro na minha cama Gritando bota, pedindo soca Botando tudo na taxa chota Rebole e chora, rebole e chora Rebole e chora, rebole e chora Rebole e chora, rebole e chora Estilha você de quatro na minha cama Gritando bota, pedindo soca Botando tudo na taxa chota Rebole e chora, rebole e chora Rebole e chora, rebole e chora Estourou, papai Em nome da show, hit, promoções e eventos Tamo junto a nós Daquele jeito, papai Alô, estúdio, top mix, tamo junto Alô, MR, store, tamo junto Daquele jeito, papai Estourou Estourou de novo Isso é chicão do piseiro Daquele jeito Tá tocando o paredão Gabriel Vou parar de frescura Então vem pra cá dançar Vou parar de frescura Então vem pra cá dançar Tenho nada a declarar Que já fiquei com você Sua amiga quer saber Ela quer vadear Então vem cá novinha Vai fazer o que eu mandar E senta, vem gostoso Vai que estourou Eu vou sentar Que a xereca devagar E volta, volta, e volta Vai spectacular Vamos vendetar Fazer, cacar Eu vou sentar Que a xereca devagar Eu vou sentar Que a xereca devagar E volta, volta, e volta Vai brushed, dada Paca Vai wieldetar E volta, e volta Pa 위한 Vou parar de frescura, então vem pra cá dançar Tenho nada a declarar que já fiquei com você Sua amiga quer saber, ela quer vadear Então vem cá novinha, vai fazer o que eu mandar E senta, vem gostoso, vai que estourou Eu vou senta, gaxe-reca devagar Vou botar, bota, fica, hora, em títroca Gabriel Down Nicholas Eu vou senta, gaxe-reca devagar Vou botar, bota, fica Alô ANCD, tamo junto é nóis Alô Alisson CD, é nóis Alô LB do Piseiro, tamo junto é nóis Alô GF Mix, tamo junto é nóis Estourou papai Isso é Chicão do Piseiro, daquele jeito Siranha, maluca, vem joga na raba pros cara que te machuca Vai e senta, safada, na onda do lança tu treca só na tua raba Ô novinha tu tá loucona, não sabe mais o que fez Quando acaba eu te conto, tamo aí, tamo aí Vou te contar o que o Toruco fez, o que a troca fez É o que os irmãos lhe fez, o que os amigos fez Dentro da casa de xuuu Dentro da casa de xuuu Tampitu pirupa fora, capiranha sentou Tampitu pirupa fora, capiranha sentou Capi, 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 capiranha sentou Estourou, papai! Alô, gato preto, é mais uma que estourou Alô, do revestimento, tamo junto é nóis Alô, Lucas Bataria Marco da Pitú Compiranha, maluca Vem jogando a aba pros cara que te machuca Vai e senta, safada Na onda do lança tu freca e sonata Ô novinha tu tá loucona, não sabe mais o que fez Quando acaba eu te conto Calma aí, calma aí Vou te contar o que o Toruco fez O que a tropa fez Foi o que os irmãos lhe fez O que os amigos fez Dentro da casa de show Dentro da casa de show Só que tu tirou pra fora que a piranha sentou Só que tu tirou pra fora que a piranha sentou Gabriel, downloads Vou te contar o que o Toruco fez O que a tropa fez Foi o que os irmãos lhe fez O que os amigos fez Dentro da casa de show Dentro da casa de show Só que tu tirou pra fora que a piranha sentou Só que tu tirou pra fora que a piranha sentou Alô Wellington junto, tamo junto anônimo, daquele jeito Alô Goffa, pega ação, tamo junto, alô RD7CD, tamo junto Estourou Estourou Isso é chicão do pinzeiro, daquele jeito Gabriel, dá um louro O prima tá muito frio, mas eu vou esquentar ela Dá uma surra de vontade dentro da xereca dela Novinha safadinha, vou aquecer sua gostosa Então senta com vontade que eu sei Novinha safadinha, vou aquecer sua gostosa Então senta com vontade que eu sei que você gosta Aqui tá muito frio, vem aquecer sua gostosa Vou jogar a bebeca pra tu, naquele jeito que eu sei que tu gosta Soca tudo vai, soca tudo vai Toca a buceta quentinha, aquece a piroca pai Alô Tiago em CD, tamo junto anóis O clima tá muito frio, mas eu vou esquentar ela Dá uma surra de vontade dentro da xereca dela Novinha safadinha, vou aquecer só gostosa Então senta com vontade, que eu sei Novinha safadinha, vou aquecer só gostosa Então senta com vontade, vai, vai, vai Aqui tá muito frio Gabriel Downloads Naquele jeito que eu sei que tu gosta Soca tudo, vai, toca a buceta quentinha Aquece a piroca, pai Vai, vai, 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 aquece a piroca, pai Isso é chicão do pinzeiro Alô, capta promoção, estamos juntos, é nóis Alô, abilho, daquele jeito, papai Alô, Rodrigo Burgueiro, estourou! Estourou, papai Isso é chicão do pinzeiro Daquele jeito E não me dá churritos, promoções e eventos Tamo junto, é nóis Daquele jeito Pra tocar no paredão Tchaca, tchaca, tchá Vai, vai, aquece a piroca, pai Gabriel, dá um louco O paredão tá ligado, já chamei as meninas Hoje é tudo liberado, fecha na minha piscina Quando eu mandar tu vai sentar, vai flexionar O movimento é muito fácil e as novinhas vão dançar O movimento é muito fácil e as novinhas vão dançar Toma, 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 joga pau na rabetona Toma, 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 joga pau Vai, aquece a piroca, vai, aquece a piroca, vai Toma, 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 joga pau na rabetona Flexiona a rabeta, o pediu agora Toma, 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 joga pau na rabetona Toma, 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 joga pau Vai, toma, 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 toma Toma, joga, pau, na rabetona, flexona, rabeta, tu pediu, agora toma Tamo junto, bota lá no paredão Alô, gol, pegação, tamo junto, é nóis Alô, Tiago em CD, Jeff em CD Alô, Lodo em CD, tamo junto, bugi do carro O paredão tá ligado, já chamei a menina Hoje é tudo liberado, festa na minha piscina Quando eu mandar, tu vai sentar, vai flexionar O movimento é muito fácil, as novinhas vão dançar O movimento é muito fácil, as novinhas vão dançar Bang, bang, bang Toma, 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 joga pau na rabetona Toma, 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 joga pau, vai, vai Toma, 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 joga pau na rabetona Flexona, a xereca tu pediu, agora Toma, 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 joga pau na rabetona Toma, 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 joga pau Toma, 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 joga pau na rabetona Tem som na xeré que tu pediu, agora toma Isso é chicão do piseiro Daquele jeito, bota no paredão pra tu ver Alô Rob, cmp3, tamo junto, é nóis Alô CG, Lacoste Alô véinha, CD Alô JJ, estacionamento, tamo junto Estourou de novo Estourou Vai Tchaca, tchaca, tchaca Isso é chicão do piseiro O migacinho O chicão hoje te bota no cafu Com sem parar, sensação hoje te bota no cafu Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Chama o xerequinho, vai descendo, se envolve Eu vou botar na xereca Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Chama o xerequinho, vai descendo, se envolve Eu vou botar, vai O migacinho hoje te bota no cafu Gabriel Downloads Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Com a xerequinha pra não vir, desenvolve, vou remitar pra você Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Com a xerequinha pra não vir, desenvolve, vou remitar pra você Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Com a xerequinha pra não vir, desenvolve, vou remitar pra você Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Com a xerequinha pra não vir, desenvolve, vou remitar pra você Alô, capital promoção, estamos juntos, é nóis Alô, Abinho Alô, sensação, produção Estourou Daquele jeito Alô, Vinícius, adição O Chicão hoje te bota no cafu Com o sem parar Sensação hoje te bota no cafu Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Chama xerequinha pra não vir, desenvolve, vou botar na xereca Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Chama xerequinha pra não vir, desenvolve, vou botar Vai O GW a gente bota no cafu Com o seu parar O GW a gente bota no cafu Com o sem parar Gabriel Downloads Estourou, central bota, melhor do que o Pinagrand É nóis, isso é Chicão do Piseiro Show, show Todo mundo aqui vai dançar Aquele que não dançar vai engolir chumbo Vai, 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 vai Estourou, papai Isso é Chicão do Piseiro E o maluco e vilão Bora, baixinho, seu Deus Gabriel Downloads Aqui no sertão, tá lutado em matar Só não mostra o seu shortinho, por isso Eu vou te contar, o Matutu tá lá no sítio E mandou te convidar Quando o bonde mandar, tu não vai parar de sentar Senta, piranha, na regaça Hoje quem patrocina é o bonde do cangato Pode chamar as amigas, que o Chicão já deu o papo E vai ficar loucão, né, pros cara aqui lá do alto Senta, senta, sentadão Bota a mão no joelho pro cangato, sentão Já que tu já tá na vibe, não perde a coordenação E vem jogando tudo no colinho do patrão Senta, senta, sentadão Bota a mão no joelho pro cangato, sentão Já que tu já tá na vibe, não perde a coordenação E vem jogando tudo no colinho do patrão E no central, o calor tá de matar Só não marque seu shortinho, o polícia eu vou te contar O Matutu tá lá no sítio, mandou te avisar Quando o bonde manda, tu não vai parar de sentar E senta, piranha na regaça Hoje quem patrocina é o bonde do cangato E chama as amigas, que o Lampião já deu o papo Vai ficar loucão, né, pros cara aqui lá do alto Senta, senta, sentadão Bota a mão no joelho pros cangato do sertão E já que a vibe tá gostosa, não perde a coordenação Vem jogando tudo E aí, Chicão, vai lá pra sentar Senta, senta, sentadão Bota a mão no joelho pros cangato do sertão E já que a vibe tá gostosa, não perde a coordenação Vem jogando tudo no colinho do patrão Todo mundo que vai dançar Aquele que não dançar, vai engolir chumbo Gainteiro, toca o negócio aí Bora, voa, oi, bote Tamo junto, maluco vilão Daquele jeito Bora, Chicão, no piseiro Estoura, comparsa Estourou Chama na bota Estourou Papão Tchaca, tchaca, tchá Chô, chô Isso é Chicão do piseiro Daqueles Gabriel Tá louco Só vim aqui do baile Eu vou botar no teu grilinho Pra novinho aqui do baile Eu vou botar no teu grilinho Vou soltar foto 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 e gostosinho Vou soltar foto Foto, foto Com tudo Vem Vou soltar foto 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 e gostosinho Vou soltar foto Estourou de novo Ele é louco esse novinho Um louco pra botar em mim Ele é louco esse novinho Um doido pra botar em mim Então soca a pote Soca, soca a pote do grilinho Então soca a pote Soca, soca a pote do grilinho Então soca a pote Soca, soca a pote do grilinho Então soca a pote Soca, soca a pote do grilinho Então soca a pote Soca, soca a pote do grilinho Então soca a pote Soca, soca a pote do grilinho Soca, soca a pote do grilinho Então soca forte, soca, soca forte do rei Em nome da Chorris, promoções e eventos Isso é Chicão do Pizê Alô FileMix, tamo junto, é nóis Alô, Alisson CD Fugir do Carvalho Pra novinha aqui do baile eu vou botar no teu grilinho Pra novinha aqui do baile eu vou botar no teu grilinho Vou socar forte, forte, forte e gostosinho Vou socar forte, forte, forte com tudo Vem, vou socar forte, forte, forte e gostosinho Vou socar forte Estourou Ele é louco esse novinho, louco pra botar em mim Ele é louco esse novinho, doido pra botar em mim Então soca forte, soca, soca forte do grilinho 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 Falou Dudu, revestimento, tamo junto é nóis Lucas, bateria, vai Daquele jeito, papai Falou cego, cego, rodadinho de graça Estourou Tchau Tchau